Oi pessoal, no Espírito Santo, dois professores e um aluno morreram em um ataque a tiros que aconteceu em duas escolas na cidade de Aracruz. Segundo a polícia, o assassino foi apreendido, tem 16 anos e já tinha sido aluno de uma das escolas atacadas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou que o assassino planejou o ataque por dois anos e usou duas armas. Uma delas era do pai, que é policial militar. Esses ataques aconteceram em uma escola estadual e uma escola particular que ficam na mesma rua. Ao longo do dia de hoje vão chegar novas informações para você se manter atualizado, é só você baixar o aplicativo do Geo. Falando agora de Copa do Mundo, a seleção brasileira vai ter dois desfalques nessa primeira fase de grupos. O Neymar e o Danilo se machucaram, eles tiveram uma torção no tornozelo no jogo de ontem que aconteceu contra a Sérvia. Os dois já começaram as sessões de fisioterapia. Até mais!